MÚSICO REQUISITADO Cidiel Vieira já tocou ao lado de Ayrton Moreira Hélio Delmiro e alguns músicos de renome internacional Hoje ele sobe no palco do Instrumental Sesc Brasil Para apresentar seu próprio repertório MÚSICO REQUISITADO 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 Se inscreva. 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 Cidiel Vieira e Quarteto Um grupo jovem Eles gostam de ouvir músicos da mesma geração Mas não deixam de buscar referências dos profissionais da antiga De onde tiram lições e muita inspiração Nesse primeiro disco Eu quis fazer uma grande homenagem aos grandes baixistas do Samba Jazz E aqui vai então uma homenagem a eles Acho que o nome da música já diz Aos mestres baixistas do Samba Jazz E é claro, é um Samba Jazz E é dedicado aos mestres baixistas do Samba Jazz Aos mestres baixistas do Samba Jazz Aos mestres baixistas do Samba Jazz Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto